Quero te provar hoje que projeto é personalizado. Por que projeto é personalizado? Tem um monte de planta igual por aí, você já reparou? E por que cada residência é de um jeito? Porque cada pessoa mora num lugarzinho só seu. Em Brasília, por conta da configuração da cidade, em que a gente tem quadras iguais, muitas vezes com prédios muito parecidos um com o outro, a gente teve uma leva de construtoras durante um bom tempo, especialmente nos anos 90, que fizeram os prédios com a mesma planta, não sei se para economizar... Enfim, o fato é que já apareceram aqui no escritório pelo menos umas quatro plantas iguais. Hoje eu quero mostrar, para não ficar um pouco cansativo, hoje eu quero mostrar para você três plantas iguais e projetos completamente diferentes. Você sabe, esse canal muitas vezes é minha terapeuta, né? Então deixa eu colocar aqui, tirar do coração um negocinho que está guardado aqui faz anos. Eu participei de uma reunião de condomínio uma vez, essas coisas deliciosas que é reunião de condomínio, e aí eu vi um senhorzinho falando assim, sei lá por que a gente estava conversando sobre isso, mas ele falou, Minha mãe morou lá na 304 Norte a vida inteira, eu conheço aquela planta como a palma da minha mão, e aí eu cheguei no vizinho lá, eu não entendi, de repente tinha um banheiro no meio da sala, qual a necessidade disso? Meu amor, a necessidade é que as pessoas são diferentes, não é só a sua mãe que mora em todos os apartamentos do prédio, Cada família tem sua necessidade, cada família tem seus gostos, cada família recebe, não recebe, tem filho, não tem filho, gosta de pessoas, não gosta de pessoas, é um vampiro, cada pessoa tem o seu jeito, entendeu? Os casais se formam de maneira diferente, as famílias se configuram de maneira diferente, e cada projeto é uma realidade diferente, você concorda? Olha que chatice se fosse tudo igual. Brasília já é toda igualzinha num monte de coisa, pelo menos a casa de cada pessoa é para cada pessoa, então o projeto é personalizado para cada pessoa, e a gente faz de acordo com a necessidade do cliente, por isso que meu trabalho é tão legal, você vê aqui, três plantas, podia ser uma monotonia, zero monotonia por aqui. Vamos conhecer então um pouquinho da planta original, isso aqui é a plantinha do nosso levantamento, por isso que ela não tem muita informação, então olha só, a entrada do apartamento está aqui, a gente tem aqui a sala, aqui a gente tem a varanda, a varanda é o que mais muda de um projeto para o outro, já que a plantinha tem pouquíssimas alterações, então a varanda muda só a forma dela, mas ela está sempre nessa posição. Aqui a gente tem o quarto, um dos quartos, aqui a gente tem o outro quarto, que tem uma suítezinha, está vendo? Tem um banheirinho aqui, que inclusive bem pequenininho, motivo de mudança em alguns casos, no centro a gente tem o banheiro social, a cozinha, uma tripinha aqui, um corredorzinho de cozinha, aqui a gente tem um quartinho de serviço, que na maior parte das vezes vira área de serviço, que hoje em dia quem é que precisa de quarto de serviço, não é mesmo? E a gente tem um banheiro de serviço aqui, então é essa planta que a gente está trabalhando. Se você tiver com dificuldade, você pausa o vídeo, porque em alguns casos, tem um dos casos em que o projeto vai estar apenas espelhado, só porque é um apartamento do outro lado, mas a planta é a mesma. Ficou difícil, pausa o vídeo que você vai ver, que você vai conseguir entender. Então, usa isso aqui como referência, agora vamos ver as soluções que a gente encontrou para esses três projetos diferentes. Vou começar por esse aqui, que é o menos drástico. A gente continua com a sala aqui, a gente continua com a cozinha estreitinha aqui, mas já abrimos o espaço aqui, trouxemos a área de serviço para essa parede, não, a área de serviço no caso para esse espaço, tanque a gente veio para essa parede, não houve modificação nesse banheiro que é o de serviço. A gente integrou cozinha e sala pelo eixo, aqui pelo meio, com uma porta, tá vendo? Aí aqui na cozinha a gente continua com toda a distribuição dos armários altos dentro da própria cozinha, porque a gente só tem essa conexão. Nos quartos, a gente tem uma parede diagonal, essa parede já estava lá, não sou muito fã de paredes diagonais em projetos, se você quiser que eu fale sobre isso um dia, coloque aqui nos comentários. Então, essa parede já estava lá, mas a gente tem aqui o quarto, aqui, nesse caso aqui também, assim como a parede diagonal, a varanda já tinha sido incorporada no apartamento, isso que você está vendo aqui, essa parede já tinha sido alongada, e a gente já tinha a varanda fazendo parte do quarto e da sala. Aqui a gente tem a suíte, essa plantinha, o banheiro é um pouquinho mais distante do que o outro, mas isso aqui inclusive é no mesmo prédio, essa diferença é só porque realmente um vizinho, o banheiro encaixa aqui e o outro encaixa aqui, então eles fazem, tem essa parede aqui de divisão entre um e outro, e aí por isso que a gente tem essa diferença na planta, mas é a mesma coisa. O banheiro social está aqui, as distribuições dos banheiros não mudam, só mudam a decoração de cada um, mas essa aqui é a planta que sofreu menos alteração, dá um print mental, está vendo? Agora vamos visualizar uma com a maior modificação. Essa situação aqui, a gente quebrou muito mais parede, então olha só, tudo que você está vendo tracejadinho aqui, é projeção de viga, então a gente só tem a viga passando em cima, a gente não tem parede, então aqui está aberto, aqui está aberto, aqui está aberto, aqui está aberto, e tudo isso aqui agora é a sala, muito maior e mais integrada. Esse projeto inclusive, a gente já falou sobre ele, você pode ver ele aqui no card. A cozinha nesse caso aqui, continua compridinha, só que aí aqui, em vez da gente integrar a área de serviço, com o quartinho de serviço, a gente levou a área de serviço lá para o quarto, e manteve a porta fechada. Por quê? Porque aqui a gente tem uma integração cozinha e sala muito maior, então fazia sentido que a área de serviço estivesse fechadinha lá. O banheiro de serviço também não teve modificação, o quarto de hóspedes ficou bem pequenininho, e se você quiser entender, dá uma olhadinha aqui no card, porque está tudo explicado lá no vídeo. E aí nesse caso aqui, a gente tem uma suíte muito maior, que tomou a área do quarto de hóspedes, e o banheiro também, a gente avançou ele um pouco para dentro do próprio quarto, para a gente ganhar um pouco de espaço aqui, e com isso a gente tem um apartamento muito diferente. Você vai ver as fotos já, já vou mostrar a diferença. E aqui a gente tem uma coisa um pouquinho intermediária, vamos ver aqui. Presta atenção que essa é a plantinha que está invertida, ela só está espelhada, mas é a mesma coisa. Nesse caso, os clientes não queriam o banheiro de serviço. Então, olha só, a área de serviço foi lá para o quartinho também, só que a gente tem uma área de serviço muito maior, porque a gente incorporou a área do banheiro na área de serviço. Já a cozinha, ela ficou menorzinha, só que como ela estava bem comprida, ela estava atendendo bem aos clientes com a quantidade de armários que a gente colocou. A sala foi integrada à varanda, só que toda a varanda fazia parte da sala, ao contrário da outra situação em que a gente teve o quarto ampliando até a varanda aqui, nesse caso não, a gente tem a integração da varanda na sala. Você vê que esse aqui é uma plantinha um pouquinho diferente só por conta da varanda, o resto é tudo igualzinho. E aqui a gente tem a configuração do quarto de hóspedes, um pouco mais usual, a configuração da suíte, um pouco mais usual, e aí a gente tem aqui a distribuição dos dois banheiros também, que receberam novos revestimentos, e aí a gente modificou as coisas nesses dois casos. Então, você veja, as plantas são as mesmas. Por que o projeto é completamente diferente? Quem que é diferente nessa história? O dono, né, gente? Por isso que é muito importante que um projeto tenha essa personalidade da pessoa que vai usar o espaço. Porque uma solução que faz sentido para um proprietário, para um casal, não faz sentido para o outro casal. Você entende? São lógicas diferentes, são às vezes gêneros diferentes. Cada pessoa tem sua necessidade, cada casal tem a sua necessidade, cada morador, que aqui no caso, dentre essas plantas, temos uma pessoa que mora sozinha também. Então, quer dizer, cada um é de um jeito. Vamos dar uma olhadinha como que ficou? Essa plantinha aqui, vou mostrar para você uma imagem desse espaço aqui, que é o painel da TV. Saca só. Essa é a primeira versão. Então, vou descrever um pouquinho o casal. Os filhos já saíram de casa, mas eles querem manter a configuração de sala separada da cozinha, com uma pequena integração, precisam de um espaço para receber as pessoas, inclusive com o quarto de hóspedes. Então, você vê também que essa configuração de cores, nada muito ousado, casa legal com essa descrição que eu acabei de fazer desse casal. Já esse caso, um casal sem filhos, que não pretende ter filhos, que usa muito a área social e valoriza menos receber as pessoas como hóspedes e mais num jantar com os amigos e tal. O que faz sentido para pessoas que recebem colegas, amigos, pessoas para jantar? Um espaço mais integrado, concorda? Vou mostrar uma foto agora. Olha lá. Tudo muito mais integrado. Então, a pessoa que está na cozinha também está ali na festinha, na sala. Esse projeto e o que eu mostrei anteriormente já foram concluídos. A gente só não tirou foto do outro ainda. O próximo ainda está em desenvolvimento no escritório. Dá uma olhada. Nesse caso, a gente tem uma pessoa que mora sozinha, é uma mulher, que é bem sistemática, gosta das coisas dela, super organizada, tudo no seu devido lugar, tudo de muito fácil limpeza. Ela mantém tudo muito organizado no dia a dia. Não tem esse negócio de organizar de vez em quando. Esse aqui é o caso dessa cliente. e a gente tem cada cantinho pensado para manter a organização que ela gosta. Ela não é uma pessoa muito ousada, mas ela gosta de pontinhos de cor. Então, a gente tem aqui, ó, um aparador com rosa. Lá na cozinha, você vai ver muito discretamente que tem um verdinho aqui. Verdinho esse que ela pediu, tipo assim, no briefing. Mira, eu gosto de verde. Então, tem verde. Coloca aqui nos comentários qual que você gostou mais. Qual que casa melhor aí contigo. Se você acompanha nossos vídeos há mais tempo, ou tá sempre por aqui. Você vai ter uma dica de qual desses projetos que eu gosto mais, mas eu jamais falarei. Falarei. Falarei com todas as letras. Jamais falarei. Não adianta insistir. Não falarei. Por hoje é só e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.